Eu tenho objetivos claros na minha vida, mas eu não consigo alcançá-los porque eu não consigo parar de procrastinar. Parece que estou sempre looping, sempre no mesmo ciclo, parece que não saio do lugar, o que é que eu faço? É necessário fazer uma reprogramação do teu modelo mental. A procrastinação está associada a crenças limitantes, crenças essas que foram instaladas na nossa mente quando éramos ainda crianças. Alguém algum dia disse o dinheiro é algo sujo, isso ficou na nossa mente e hoje eu não consigo avançar e atingir a minha vida próspera financeiramente porque o dinheiro é algo sujo. Alguém algum dia disse os homens, as mulheres são todos, são todas iguais e hoje eu não consigo ter o meu relacionamento extraordinário que eu quero e mereço porque isso ficou na minha mente e me limita. É necessário fazer uma reprogramação do modelo mental para atingirmos a vida extraordinária que merecemos. Pensa nisso, eu consigo te ajudar. Tenha um link na bio do meu WhatsApp e via mensagem para saber mais. Vejo vocês.